Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Copa do Brasil voltado para o Rei do Pitaco. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, sou aqui, faço parte do time do Dicas Cartola e hoje a gente vai trazer aqui um vídeo rapidinho, bem curto, bem direto para ajudar todos vocês aí no Fantasy Game Rei do Pitaco na Liga da Copa do Brasil. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo, botão aqui, ativa o sininho que a gente vai estar sempre publicando novos vídeos aqui no nosso canal. E se eu sempre falo isso em todos os nossos vídeos, se esse vídeo aqui está te ajudando, te trouxe alguma informação legal, que te ajudou em algo, deixa um like, mas também deixa um comentário aqui embaixo até para ajudar a gente a entender se a gente continua produzindo conteúdos como esse ou não. Então sua participação é muito importante de acordo com o que você fala, do que você diz, seu comentário, seu feedback, seu logístico, sua crítica, a gente vai estar sempre melhorando, sempre trabalhando para entregar o melhor material, a melhor análise, o melhor conteúdo para todos vocês, combinado? Lembrando que o mercado do Rei do Pitaco para a Copa do Brasil fecha amanhã, quarta-feira, esse vídeo está sendo gravado hoje, terça-feira, amanhã o mercado da Copa do Brasil dentro do Rei do Pitaco fecha às 4h20 da tarde, porque às 4h30 da tarde já começam os jogos da Copa do Brasil, todos na quarta-feira, os jogos de ida, tá? Vamos começar então aqui os nossos comentários aqui para os jogos dessa quarta-feira. Vamos começar falando sobre São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Ainda não está confirmado se Rogério Seno vai estrear já pelo Flamengo nessa quarta-feira, já contra o seu ex-clube, né? O São Paulo-Flamengo que vem numa sequência muito ruim aí sobre o comando de Domenic Torrent, né? Então todas as derrotas, as principais derrotas do Flamengo nessa temporada foram quase todas de 4 gols, 3 gols de diferença. Então o time do Flamengo defensivamente não vem muito bem, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 13 gols marcados e 13 gols sofridos. Além disso que nesse período de 5 jogos, 2 derrotas de 4 gols de diferença. Domenic Torrent caiu, como todo mundo sabe, e o Flamengo chega para esse jogo com muitos desfalques, principalmente sem Everton Ribeiro, sem Isa, sem Rodrigo Caio, o Gabigol que retornou agora de lesão, e ao que tudo indica, Felipe Luiz e Arrascaeta não devem jogar nesse jogo contra o São Paulo no Maracanã. E aí é que ao longo da live eu vou comentando outras coisas aí referente aos jogos, tá? Mas um detalhe que eu vou trazer aqui para vocês é que o Flamengo nos últimos jogos tem cedendo muitos espaços pelo seu lado esquerdo da defesa, onde fica ali o Felipe Luiz, às vezes caiu o Gerson por ali, principalmente o Bruno Henrique, não está tendo aquela recomposição do sistema defensivo. E aí o que acontece, os times adversários estão aproveitando muito bem aquele lado, é só vocês observarem, principalmente, não precisa puxar muitos jogos atrás não, mas principalmente o jogo contra o Atlético Mineiro, onde o Savarino criou as principais jogadas de gol do Atlético Mineiro pelo lado direito do ataque do Atlético Mineiro e do lado esquerdo de defesa do Flamengo. Então o Atlético Mineiro soube aproveitar muito bem ali e com 7 minutos de jogo já tinha feito 2x0 de duas jogadas que nasceram do lado direito da zaga do Flamengo e morreram no meio da área ou então na outra ponta. Na Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 1x0 e aí já estava mais confortável e dentro de casa venceu por 3x2. Detalhe, o Flamengo levou 2 gols num dos piores ataques do Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense jogando em seus domínios. E outro detalhe que eu vou trazer para vocês é que o Flamengo, quase 30% dos gols que o Flamengo sofreu dentro do Campeonato Brasileiro foram de bola parada, ou seja, dos 29 gols que o Flamengo levou no Campeonato Brasileiro, 8 foram de bola parada. É um detalhe aí que o Flamengo tem muita dificuldade para corrigir sua dupla de zaga, várias duplas, nenhuma teve sequência, o seu miolo de zaga está sendo muito questionado e também a parte do meio do ataque também que não está colaborando muito e está estourando lá atrás. Então esse é o grande problema que o Flamengo está tendo nos últimos jogos e que vai ser o grande desafio do Rogério Senna para tentar resolver isso o quanto antes possível porque amanhã já começam os jogos da Copa do Brasil, domingo tem Campeonato Brasileiro, depois tem Copa do Brasil, depois começa a maratona dentro da Libertadores. Então até o final do ano o Flamengo vai ter muitos jogos decisivos nos meios de semana. Vamos falar de São Paulo, São Paulo aí que vai vencer em Tietê, confirmado, que infelizmente ele contraiu o Covid, a Arboleda foi convocada para a seleção equatoriana e na Copa do Brasil, dois empates contra o Fortaleza que era dirigido pelo Rogério Senna. 3x3 fora de casa e 2x2 em casa, o São Paulo passou nos pênaltis. No mata-mata, os jogos de São Paulo sempre são jogos de muitos gols, então não dá para a gente apostar num SG, por exemplo, no São Paulo em mata-mata porque é uma equipe muito kamikaze, é muito louco. Se a gente pegar todos os jogos de mata-mata do São Paulo, que o São Paulo disputou nessa temporada, a grande maioria são jogos de muitos gols. Então você vê só por esse confronto, por exemplo, contra o Fortaleza, 5x5 no agregado, são jogos de muitos gols. O São Paulo está marcando muitos gols, era um problema que o São Paulo estava tendo há um tempo atrás, criava muitas oportunidades, mas não convertia em gol. E agora, recentemente, o São Paulo está fazendo muito gol, porém, a zaga ainda voltou a levar muitos gols. Nos últimos cinco jogos, pelo Campeonato Brasileiro principalmente falando, o São Paulo tem três vitórias, três empates e duas derrotas. Doze gols marcados e dez gols sofridos. Você vê, então, por aí que o São Paulo praticamente não consegue segurar esse SG. Está muito difícil. Lembrando que o São Paulo fora de casa perdeu para Atlético Mineiro 3x0, perdeu para o Vasco 2x1 e vende cinco jogos invicto fora de casa nos últimos jogos. Então, nos últimos cinco jogos, o São Paulo não perde. E conquistou dois SG fora de casa. É incrível, né? O São Paulo, que leva tantos gols, conseguiu conquistar SG como visitante, que é mais difícil ainda. Forajou contra o Sport, que o São Paulo teve aquela mudança do sistema defensivo. O Diniz tirou o Arboleda e o Bruno Alves e colocou o Léo e colocou o Diego, se não me engano, na zaga. E contra o Palmeiras, aquele jogo ali que colocou principalmente o Vanderlei Luxemburgo na corda bamba. E aí, no jogo seguinte, ele caiu para a derrota contra o Curitiba. Lembrando que esse jogo que o São Paulo ganhou do Palmeiras fora de casa, foi aquele jogo que o São Paulo quebrou o tabu que nunca tinha vencido o Palmeiras no Allianz Parque. 50% dos gols que o São Paulo sofreu no Campeonato Brasileiro são de bolas paradas. Então você vê que o São Paulo não consegue, mesmo mudando a sua dupla de zaga, reforçando o meio campo, colocando mais um volante ali, o São Paulo não consegue resolver um problema que está tendo durante toda a temporada, que o São Paulo é um dos times que mais levam gols também de bola parada. Dos 10 gols que o São Paulo levou no Campeonato Brasileiro, fora de casa, 5 são de bola parada. Então o problema é que o Fernando Diniz tem. E com o Flamengo, se ele souber trabalhar, o Rogério Senna saber, explorar muito bem esse lado, pode ser um artifício que o Rogério Senna pode ter vantagem. No último jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Nathan finalizou duas bolas para fora de jogadas aéreas. Fora isso, outras jogadas que ele não conseguiu finalizar para o gol, mas ele ganhou no alto. A Zagueiro tem sido destacada muito pelo time do Flamengo nas jogadas de bola aérea. E tem um detalhezinho que eu queria trazer aqui para vocês, que é o confronto Fernando Diniz contra o Flamengo. Desde os tempos de Fluminense, são sete jogos, o Fernando Diniz jovenceu duas vezes, empatou três vezes e perdeu duas vezes. São nove gols marcados pelos times do Fernando Diniz e apenas sete gols sofridos. E fazem quatro jogos que o Fernando Diniz não perde para o Flamengo. E são todos jogos de placares muito apertados, tirando esse último 4x1 que teve pelo Campeonato Brasileiro. Um dos jogos que ajudou a derrubar o Dominic Torrente da equipe do Flamengo. Contra o JJ, o Fernando Diniz, por exemplo, ele tem uma vitória, duas derrotas e três empates. Então você vê que tem um equilíbrio aí, Fernando Diniz e Flamengo. Ele sabe armar muito bem suas equipes contra o Flamengo, que é um dos melhores, se não o melhor elenco do futebol brasileiro. E o Fernando Diniz, ele sabe muito bem armar um time, principalmente nesses jogos aí mais difíceis, tá? Vamos falar agora de outro jogo aqui, Cuiabá e Grêmio, trazendo aqui outras informações para vocês, tá? Como vocês sabem, o Cuiabá tem vários desfalcos aí de jogadores, porque já jogaram a competição por outras equipes. Eles não podem jogar no Cuiabá. Mas, menos assim, o Cuiabá é uma equipe que está tendo muito destaque no cenário nacional. Para quem lembra dos vídeos que eu fiz as oitavas de final da Copa do Brasil, eu sempre falei muito bem do Cuiabá. A equipe é o grande destaque da Série B, vem jogando um bom futebol. O grande problema é na Copa do Brasil, que não vai poder contar com seus principais jogadores, porque, repetindo, já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes. O Cuiabá é o terceiro melhor time da Série B, é o terceiro melhor ataque, o melhor mandante da competição. Em dez jogos são sete vitórias, três empates, nenhuma derrota. Sofreu apenas cinco gols jogando como mandante pela Série B. Nenhuma derrota, 16 gols marcados. E a equipe que é uma das poucas que ainda está invicta com o mandante e vem de quatro vitórias seguidas dentro da Série B. Está jogando como mandante. Em destaque, venceu o Cruzeiro e Chapecoense. Chapecoense, que, atualmente, é a melhor equipe da Série B. E tem um detalhe aqui da equipe do Cuiabá dentro da Série B. Nos últimos 18 pontos disputados, seis jogos, ele conquistou apenas sete. 38% de aproveitamento. Isso mostra também um pouco porque a equipe teve uma pequena queda na tabela de classificação. Isso porque o técnico está poupando os jogadores que atuam pela Copa do Brasil dentro da Série B. Então, ele está dando um pouco mais de foco para a Copa do Brasil e tirando um pouquinho o pé ali dentro do Campeonato Brasileiro. E tem alguns jogadores bastante interessantes para a gente poder ficar de olho, mesmo no duelo tão difícil contra o Grêmio. Como o lateral Reiner, que, para mim, na minha opinião, é um dos principais jogadores dessa equipe. O zagueiro Anderson Conceição, o lateral Romário, que estava no Santos e retornou para a equipe. E também o outro lateral, Lucas Amon, que são jogadores bastante interessantes. Fora isso, também tem o jogador Auremir, que é um jogador bastante interessante. A gente vai falar mais para frente da equipe do Cuiabá. Dentro de casa, como vocês viram, o Cuiabá é muito forte, uma das principais equipes da Série B jogando como mandante. Agora, vamos falar do Grêmio. O Grêmio é ele que tem o retorno de Vanderlei, Pedro Jeromel, Vitor Ferraz, Diego Souza, que foram poupados no Campeonato Brasileiro na Série A contra o Fluminense. Eles vão voltar aí 100%, foram poupados na última rodada para, principalmente, jogar pela Copa do Brasil, o jogo contra o Cuiabá. O Pepe sai no intervalo do jogo, dizem que ele sentiu um leve desconforto muscular, mas para esse jogo contra o Cuiabá, ele está cravado, ele vai para o jogo mesmo. Na Copa do Brasil, o Grêmio venceu os dois jogos contra o Juventude por 1x0, não levou nenhum gol, e vende cinco vitórias seguidas e oito jogos sem perder dentro do Campeonato Brasileiro. São 11 gols marcados e apenas quatro gols sofridos. Ou seja, o Grêmio, que até o momento não estava dando tanto interesse e tanto foco para o Campeonato Brasileiro, nos últimos oito jogos aí está conseguindo dar uma bela arrancada, já está no top 10 a classificação do Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, duas vitórias, um empate e duas derrotas como visitante, dez gols marcados, nove gols sofridos, perdeu apenas como visitante para Santos e Grêmio. E 60% dos gols sofridos do Grêmio são também de bola parada. Então, dos 17 gols que o Grêmio sofreu dentro do Campeonato Brasileiro, como visitante, dez foram de bola parada. Então, um detalhe que a gente tem que ficar de olho também, porque o Cuiabá tem uma jogada de bola parada muito forte, principalmente envolvendo o zagueiro Anderson Conceição, que é um dos jogadores de defesa do Cuiabá que mais finalizam para gol. Vamos falar de Palmeiras e Ceará, um jogo repleto de desfalques para os dois lados, tanto para Palmeiras quanto para o Ceará. Lembrando que o Palmeiras, infelizmente, perdeu Felipe Melo e Wesley por conta de lesão. Vinha e Gustavo Gomes foram para a seleção, por conta das eliminatórias. O Palmeiras pode até ter sete desfalques para esse jogo. O Palmeiras vai perder bastante com isso. Porém, a equipe vem aí de seis vitórias seguidas nos últimos seis jogos. O técnico Andrei Lopes, desde que assumiu a queda do Wanderlei Schemburg, ele tem uma derrota e seis vitórias seguidas. E o Abel, que chegou há pouco tempo, está dando continuidade no trabalho que ele fez. Então, a gente vai puxar aqui, com a Copa do Brasil, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino fora de casa por 3x1. E em casa, o resultado já foi bem tranquilo. O Red Bull não tinha nem muitas forças para poder tentar reverter esse placar. O Palmeiras ganhou por 1x0 e vem numa sequência muito boa de jogos aí com o mandante. Nos últimos cinco jogos, não é tão boa assim, né? Até porque tem alguns números aqui que envolvem a campanha de quando estava o Wanderlei Schemburg. São duas vitórias, duas derrotas, um empate. Treze gols marcados e doze gols sofridos. Derrotas para São Paulo e Coritiba, né? Mas isso é misturando os números de Wanderlei Schemburg e Andrei Lopes. E o Palmeiras é o time que mais fez gols de contra-ataque dentro do Campeonato Brasileiro. Então, tem esse detalhe aí que o Palmeiras está conseguindo aí explorar muito bem seus jogadores de lado de campo. Infelizmente, perdeu o Wesley, mas ainda tem o William, que é um jogador de velocidade. Tem o Rony, que está melhorando aos poucos. Tem o Gabriel Verón, que está recuperado de lesão e voltou a jogar muito bem. Então, o Palmeiras pode explorar muito bem esses jogadores de lado de campo, que podem se render, voltar a render muito bem, como já tinham rendido no passado. Vamos falar do Ceará aqui. Cara, o Ceará, infelizmente, vem sem o Vino Eduardo Brocchi, os dois contraíram o Covid. E também vem com sete desfalques, também jogadores que atuaram por outras equipes dentro da Copa do Brasil. O Guto Ferreira já decidiu quem vai ser, já com antecedência, já decidiu quem vai ser o substituto do Vina. Vai ser o Felipe Silva, vai substituir ele. Ele que tem poucas partidas disputadas nessa temporada, mas eu vejo que o Ceará vem para esse jogo aí, mais para tentar garantir um empate fora de casa, assim como foi no jogo contra o Santos. E eu porque eu digo que vai tentar segurar o empate, não a vitória como foi contra o Santos. Até porque vem sem seu principal jogador da temporada, o Vina, que tem participação direta em mais de 40 gols do Ceará na temporada de todos os jogos que o Ceará fez em 2020, o Vina é o jogador que tem maior participação em gols da equipe. Seja com gols, seja com assistências, ele é o principal jogador da equipe nessa temporada. Pela Copa do Brasil, o Ceará está disputando a competição praticamente desde a primeira fase. Então já tem, pela Copa do Brasil, tem seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Então tem 16 gols marcados e seis gols sofridos apenas na Copa do Brasil. E o Ceará que eliminou nada mais nada menos que o Vitória da Bahia e o Santos. Mas porém tem um ponto negativo aí na equipe do Ceará, que é a quinta pior defesa do Campeonato Brasileiro. Dentro do Campeonato Brasileiro. Mas na Copa do Brasil a equipe está fazendo uma campanha muito boa, muito interessante. E é uma equipe aí que vai ter um duelo muito forte agora, muito difícil contra o Palmeiras. Mas dentro de casa ele pode reverter esse placar, assim como foi contra o Santos. Que o Ceará não perdeu ainda nenhum jogo dentro da Copa do Brasil. Nos últimos cinco jogos do Ceará, como visitante, são três empates, duas derrotas apenas. Então você vê que o Ceará ainda não venceu fora de casa nos últimos cinco jogos. Sete gols marcados e dez gols sofridos. Quase que dois gols sofridos por jogo o Ceará tem levado aí como visitante. Lembrando que o Ceará perdeu nesses últimos cinco jogos para a Red Bull e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Empatou contra o Atlético Paranaense, Fluminense e Botafogo. E repetindo, é o terceiro pior visitante... Desculpa, a terceira pior defesa como visitante dentro do Campeonato Brasileiro. Então você vê que fora de casa no Campeonato Brasileiro o Ceará não vem muito bem. Porém, na Copa do Brasil, tudo bem que são adversários ali um pouco abaixo do nível das equipes da Série A, da Série B. O Ceará tem feito uma boa campanha na Copa do Brasil. Vamos falar de Internacional e América Mineira. Um jogo bastante interessante para a gente ficar de olho aqui. Porque o Inter, o Eduardo Cudê, infelizmente, saiu. O Abel Braga sumiu. O Abel Braga ainda está conhecendo a equipe. Está conhecendo o elenco. Está conhecendo tudo o que está acontecendo dentro do Inter. Ele foi anunciado hoje, terça-feira. Ele pouco sabe da equipe. Então ele vai ter pouquíssimo tempo para entender aonde ele está pisando, o que está acontecendo, quais são os jogadores disponíveis, o que dá e o que não dá para fazer. E aí a gente pega aqui os últimos jogos do Inter. A gente repara que o Inter começou a ter uma pequena queda de desempenho. Eu vejo isso até como normal, porque todas as equipes estão ensinando bastante dentro do Campeonato Brasileiro. E a gente pega o Inter, ao que tudo indica, o Eduardo Cudê já estava um pouco desanimado por conta dos problemas que estava tendo na diretoria, impactando dentro do campo. Então a gente vê que o Inter estava sentindo muito ali as ausências. Perdeu o Sarávia, que era um dos principais jogadores da equipe. Perdeu o Guerreiro, que era o artilheiro da equipe. E outras coisas mais que aconteceram que foram aí deixando o Cudê chateado. Ele estava sempre pedindo reforços da diretoria. Não conseguia atender o pedido dele. Os últimos cinco jogos como mandante do Inter são três empates e duas vitórias. Nove gols marcados e seis gols sofridos. O Inter Nacional venceu a Tético Paranaense e Vasco como mandante. E empatou dentro de casa contra São Paulo, Flamengo. E no último jogo contra o Coritiba, 2x2. Jogo que teve o lateral Heitor expulso. O Inter é o segundo melhor mandante. Nos últimos três jogos tem quatro gols sofridos. Então tem uma das melhores defesas da temporada. Porém, nos últimos jogos tem sofrido muitos gols. Na Copa do Brasil, venceu o Atlético Goianiense duas vezes dentro de casa e fora de casa. E pelo mesmo placar, 2x1. O Inter vem de seis jogos sem perder dentro de casa. A última derrota como mandante do Inter, envolvendo todas as competições, foi para o Grêmio. Então você vê que o Inter praticamente perde. As principais derrotas do Inter na temporada são nos Grenais. Porém, dentro de casa faz uma campanha muito boa. 20% dos gols do Inter são marcados de bola parada. Ou seja, dos 32 gols marcados pelo Inter Nacional dentro do Campeonato Brasileiro, sete foram de bola parada. Então é um artifício que o Eduardo Cunete está sabendo utilizar muito bem. Porém, ao contrário, também a bola parada é a grande vilã no Inter Nacional dentro do Campeonato Brasileiro. Dos 18 gols que o Inter sofreu no Campeonato Brasileiro, seis foram de bola parada. Ou seja, quase um terço dos gols sofridos pelo Inter no Campeonato Brasileiro são de bola parada. Então você vê que o Inter também volta a ter muitos problemas defensivos. A hora é com o Vitor Cuesta, a hora é com o José Gabriel, a hora é com o Rodrigo Moledo. O Inter Nacional ainda não conseguiu acertar o seu sistema defensivo. Talvez com o Abel Braga ele consiga corrigir, até porque os sistemas defensivos das equipes dele são ali bem conservadores. Talvez o Vitor Cuesta volte a pontuar bem em Fantasy Games. Vamos falar agora do América Mineiro, uma equipe que eu estou gostando muito de poder acompanhar dentro da Série B, junto com o Cuiabá, junto com o Juventude, o América Mineiro. São equipes bastante interessantemente para poder ficar de olho também. A Chapecoense também, para quem acompanha a Série B, ver que essas equipes estão se destacando e muito bem. O América Mineiro vem aí sem o zagueiro Bowerman, um dos principais jogadores da equipe dentro dessa temporada. O zagueiro segue fora ainda, recuperando de lesão. Na última rodada, no Campeonato Brasileiro, na Série B, o América Mineiro perdeu para o Havaí, mas também o Lisca colocou um time misto, reserva, poupou vários titulares, focando principalmente a Copa do Brasil, até porque o América Mineiro tem um nego bastante reduzido, praticamente para disputar a Série B. E como a equipe avançou de fase, ele está priorizando a competição mata-mata. Um dos principais jogadores do América Mineiro nessa temporada é o Meia Ademir, já tem quatro gols marcados e seis grandes chances criadas na Série B. O Felipe Azevedo, Rodolfo, Daniel Borges, são jogadores bastante interessantes e que estão fazendo um bom Campeonato Brasileiro, uma boa Série B pelo América Mineiro. Na Copa do Brasil, o América Mineiro também ainda não perdeu. São quatro vitórias e quatro empates. Dentro de casa, o América Mineiro tem duas vitórias e um empate. Sofreu apenas dois gols em três jogos. Fora de casa, a campanha é melhor ainda. Em cinco jogos, fora de casa, são três empates e duas vitórias. Seis gols marcados e apenas três gols sofridos. E aí a gente pega no total a campanha do América Mineiro dentro da Copa do Brasil. Em oito jogos, a equipe sofreu apenas cinco gols. Então é uma equipe que tem um sistema defensivo bem sólido, bem forte. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele agora. Que na Série B, o América Mineiro é o segundo melhor visitante. Em dez jogos, são cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Em dez jogos, sofreu apenas cinco gols na Série B como visitante. É uma equipe que tem levado pouquíssimos gols. O sistema defensivo do América Mineiro tem funcionado muito bem dentro da Série B. E a equipe chegou a ficar cinco jogos invicto como visitante, com três vitórias seguidas. Então você vê que é uma equipe que fora de casa tem uma postura bem conservadora e está fazendo boa campanha também. Que isso também mostra que é uma equipe muito forte dentro da Série B. Dentro que, fora isso, a Série B prioriza muito as equipes que têm um bom rendimento dentro de casa. Então se o América Mineiro está conseguindo fazer uma campanha dentro de casa boa e fora de casa melhor ainda, credencia essa equipe a subir para a Série A. Um dos principais destaques são o goleiro João Paulo. Eu vou falar um pouquinho mais dele aí, mais para frente. Desculpa, o goleiro não. O lateral João Paulo, o Diogo Ferreira, o zagueiro Messias, são bons jogadores. E o goleiro Matheus Cavicchioli, que eu vou falar sobre ele um pouquinho mais para frente. Vamos falar então aqui os favoritos da SG. Na minha opinião, o Grêmio, o Palmeiras, o América Mineiro, são favoritos a segurar a SG nessa rodada. Pô, Anderson, mas o Inter tem o retorno do Galhardo. Você acredita que deve segurar a SG? Lembrando que rei do pitaco é aposta, ligas e tiro curto. Não pense em jogar rei do pitaco como se fosse um cartão de UFC 38 rodadas. É ligas e tiro curto. Então você tem que assumir o risco, avaliar o risco, o tamanho do risco. Vale a pena ou não? Como que está a equipe, o momento atual, os últimos jogos dentro e fora de casa, quem vai jogar, as suas últimas informações. Então pelo que eu analisei, se você quer apostar, por exemplo, diferenciar uma zaga da América Mineiro, pode ser uma boa para essa rodada. Como comentei com vocês, o América Mineiro é o segundo melhor visitante da Série B, sofreu apenas cinco gols nos últimos cinco jogos. Não significa que levou gols em todos os jogos, né? Mas é uma equipe que fora de casa tem pontuado muito bem, tem levado pouquíssimos gols. E no agregado, contra o Corinthians, venceu fora de casa por 1x0 e dentro de casa empatou por 1x1. O outro favorito a segurar SG, na minha opinião, é o Palmeiras. O Palmeiras sofreu apenas um gol nos últimos seis jogos, como mandante. Cinco SG nos últimos seis jogos. Ou seja, é uma equipe que tem, ali defensivamente, tem se comportado muito bem, voltou a se comportar muito bem. Eu sempre cravei e sempre comentei com vocês, o Palmeiras tem a melhor defesa do futebol brasileiro em 2020. Porém, com o André Luxemburgo, infelizmente, estava levando muitos gols, muitos problemas ali, pontuais, defensivos. Mas agora, com o André e com o Abel, parece que esse problema foi resolvido. E fez 4x1 no agregado contra o Red Bull Bragantino, né? 1x0 em casa e 3x1 fora de casa. E o Grêmio, para mim, também é outro favorito a segurar SG nessa rodada. 3 SG nos últimos cinco jogos, como visitante. Média de quatro finalizações sofridas por jogo. São o que são essas finalizações? São as bolas que chegam no Vanderlei, porém, sem levar muito perigo. E no agregado contra o Juventude, a equipe fez 2x0, né? 1x0 em casa e 1x0 fora de casa. 2 SG conquistados dentro da Copa do Brasil. E a gente vai ver a pontuação dos jogadores do Grêmio. Sem SG mesmo assim, foi muito boa. Alguns jogadores conseguiram pontuar muito bem com desarme, com interceptação, com falta sofrida. O Vanderlei com defesa simples. Então, na minha opinião, essas são as três principais equipes aí que eu credencio a segurarem o SG nessa rodada, tá? Não coloco o Inter, até porque o Inter tem levado alguns gols, né? Como o mandante, como eu comentei com vocês. Por exemplo, levou dois gols contra o Coritiba, né? Então, não dá para cravar muito. São Paulo e Flamengo têm sofrido muitos gols nos últimos jogos. Então, não dá para cravar muito, assim, essas outras equipes aí para segurarem o SG nessa rodada. Pode acontecer de outras equipes segurarem o SG e não essas? Pode acontecer. Mas, pelo que eu analisei aqui, de acordo com os números e estatísticas, as equipes mais favoritas aí a segurarem o SG nessa rodada são o Grêmio, o Palmeiras e a América Mineiro. Favoritos são o ataque. Aí o leque aumenta, amplia um pouquinho mais, tá? O São Paulo, 12 gols nos últimos cinco jogos. O sistema ofensivo de São Paulo tem funcionado muito bem, principalmente com o Brenner, o artilheiro de São Paulo, nessa temporada. O São Paulo criava muitas oportunidades de gol e não conseguia converter em gols. Mas, nos últimos jogos, aí o São Paulo tem conseguido converter as várias oportunidades de gol que ele cria em gols. E aí, fora isso, aquele ponto que eu apresentei para vocês no começo da live, né? O Diniz contra o Flamengo tem um ótimo aproveitamento. Na minha opinião, um ótimo aproveitamento. Tendo em vista que ele tinha um Fluminense, um aneco muito limitado. E agora, com o São Paulo, ele está conseguindo aí tirar mais proveito ainda. O Flamengo é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Para a minha opinião, também é favorito a marcar gols. Mesmo sem a Rascaeta, Everton Ribeiro. Então, eu vejo que foi o Pedro, né? Principalmente o Pedro, nos últimos jogos aí, tem desempenhado muito bem. Mas eu vejo que, mesmo assim, o Flamengo tem grande chance de fazer gols nessa rodada, né? Porque vai ter Bruno Henrique e Pedro. Tem o Rogério Senna, que está chegando agora. Já falou que esses dois jogadores não podem jogar afastados, tem que jogar próximos. Assim como foi nos tempos de Jorge Jesus. Contraria totalmente os conceitos do Domênico Torrente. Então, o Flamengo tem o melhor ataque. 13 gols também nos últimos 5 jogos. E aí, falando que o Gabigol retorna. Ele vai ser titular nesse jogo contra o São Paulo. E um outro detalhe aí. Mesmo que o Flamengo faça gols, o Rogério Senna, como técnico, ele nunca venceu o São Paulo, né? Então, nos jogos aí, dirigindo pelo Fortaleza, principalmente falando, o Rogério nunca conseguiu vencer a sua ex-equipe. Porém, eu vejo que deve ser, novamente, um jogo de muitos gols, São Paulo e Flamengo. E tem um detalhe que o Gabigol retorna. Ele vai substituir o Pedro. E o Gabigol chegou a jogar minutos no jogo contra o Atlético Mineiro. Pouco fez, pouco tocou na bola. Mas é um retorno muito importante para o comando de ataque do Flamengo. O Palmeiras, na minha opinião, também é favorito a vencer o jogo nessa rodada. O Palmeiras vem de 6 vitórias seguidas. É uma equipe que está produzindo muito bem. Explorando muito bem as jogadas de contra-ataque. Aí você fala, pô, Anderson, mas o Palmeiras está sem o Wesley, né? Que se desionou e está fora da temporada. Mas aí, ao mesmo tempo, tem um retorno de Gabriel Verón, que voltou muito bem. Então, eu vejo que o Palmeiras tem grande chance de pontuar bem. De pontuar bem, não. Desculpa. De marcar gols contra o Ceará. Repito, uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro nessa temporada. E também tem 13 gols marcados nos últimos 5 jogos. Então, você vê que o ataque do Palmeiras tem funcionado muito bem. E o quarto e último time que eu pontuo aí como favorito a fazer gols, ataques, favoritos nessa rodada, é o Grêmio. 5 vitórias seguidas. 8 jogos sem perder. Vem numa fase muito boa e mete de 2 gols por jogo. Fora isso, tem o Pepe também que está vivendo uma fase espetacular. É o principal jogador do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro. E também tem resolvido jogos na Copa do Brasil. E o Diego Souza também que, aos poucos, está voltando a jogar bem. Então, na minha opinião, esses são os 4 equipes favoritas a fazerem gols nessa rodada na Copa do Brasil. Repetindo, pode acontecer de algo contrário? Pode acontecer, mas, na minha opinião, Essas aqui são as equipes mais favoritas a marcar em gols dentro dessa rodada na Copa do Brasil. Pode acontecer do Inter fazer gol, do América Mineiro fazer gol, do Cuiabá fazer gol, de outras equipes a fazer gol. Pode, pode acontecer. Mas, de acordo com as análises, com as estatísticas, com os números que estão mostrando, dentro de outras competições também, além da Copa do Brasil, Essas são as equipes mais credenciadas a marcar em gols nessa rodada. Outra coisa que eu vou comentar com vocês aqui novamente, se esse vídeo está trazendo um bom conteúdo, está ajudando você de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, deixa um comentário aqui, deixa um comentário se o conteúdo te ajudou ou não, se você concorda ou não com a minha opinião, com a minha análise aqui, que é muito importante, porque a gente pode aí pensar, o nosso canal, infelizmente, está com poucas pessoas, mas a gente pode pensar em produzir outros conteúdos, outros vídeos aí de outras ligas, para a Rei do Pitaco e também para a Cartola FC. Beleza? Você que não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho, a gente vai estar sempre publicando vídeos semanalmente aí, sobre Cartola FC e Rei do Pitaco. Beleza? Vamos passar então aqui, ó, eu trouxe aqui alguns jogadores aí fora da caixa aqui, não trouxe nos outros vídeos, mas a partir de agora, nas quartas de final da Copa do Brasil, eu vou começar a trazer. Alguns jogadores que podem se destacar nessa rodada da Copa do Brasil. Eu trouxe quatro nomes aqui, que eu mapeei, que eu entendo aqui que podem ser jogadores, que podem aí desempenhar e pontuar bem dentro do Fantasy Game. O lateral Rainer, lateral do Cuiabá, é um dos laterais aí que mais, tem os melhores scouts dentro da Série B, comparado com todos os outros laterais, jogadores de defesa também da Série B. Tem 26 desarmes, 39 interceptações, e 7 finalizações para gol em 18 jogos disputados na Série B. Então, o lateral, fora esse, que é um lateral muito ofensivo, já tem duas assistências, porém, na Copa do Brasil, eu vejo que ele está jogando um pouquinho mais, ele é tímido, ele está se segurando um pouquinho mais. Isso leva em consideração também, porque o Cuiabá está com alguns desfalques, jogadores importantes que ele pode utilizar dentro da Copa do Brasil, porém, o Rainer pode ser um lateral bastante interessante para a gente poder colocar no nosso time para diferenciar. Lembrando que, principalmente, quem vai cair no lado do Rainer é o PP, jogador que vai muito para um contra um, que vai para o drible, e o Rainer tem uma grande especialidade ali, que é o desarme, a interceptação, então, um lateral que pontua muito bem com scouts defensivos e também produz muito com scouts ofensivos. Repetindo, ele já tem 7 finalizações e duas assistências na Série B, e tem um índice de aproveitamento e cruzamento muito bom. Outro lateral aqui bastante interessante é o Diego Ferreira, lateral do América Mineiro, vai jogar fora de casa contra o Internacional, mas também não fica muito atrás do Rainer, não, porém, é um lateral um pouquinho mais ofensivo do que o Rainer, tá? Ele tem 14 desarmes, 25 interceptações e já tem 13 finalizações para gol na Série B. Então, um lateral bastante ofensivo que participa muito na construção da parte ofensiva, nas construções de jogadas ofensivas da equipe da América Mineiro e, principalmente, se o Luiz Caduido atuar na base do contra-ataque, eu acredito que ele deva fazer isso, ao contrário do que ele fez, por exemplo, contra o Corinthians fora de casa, né, que aí ele via que tinha a possibilidade de jogar um pouquinho mais ofensivo, um pouquinho mais à frente no campo do Corinthians, e aí contra o Inter é diferente. Eu não vejo que ele vai jogar tão em cima do Inter assim. Eu vejo que ele deve jogar um pouquinho mais no contra-ataque e o Diego Ferreira pode ser um jogador bastante interessante até para a gente diferenciar nos nossos times, tá? Outro jogador também bastante interessante que eu vejo que nos últimos jogos tem jogado muito bem é o Meia Gabriel Sara, do São Paulo. Tem média de três finalizações por jogo, um gol e onze passes decisivos, né? Média de três finalizações por jogo e um gol é nos últimos quatro jogos. Então, ele está um jogador bastante participativo, está pontuando com desarme, pontuando com interceptação, ele está bastante participativo até mesmo com escaltos defensivos. É um jogador que contra o Flamengo, já pelo Campeonato Brasileiro, jogou muito bem ali pelo lado direito, apoiando ali o Tietchan na lateral direita, jogando um pouquinho mais ofensivo também, jogou muito bem como ponta, finalizou para gol, criou oportunidade de gol, deu passe decisivo. É um jogador bastante interessante e pelo Campeonato Brasileiro já tem onze passes decisivos. Se não me engano, ele é o quarto ou quinto jogador que tem mais passes decisivos para o jogo dentro do Campeonato Brasileiro. Então, o Gabriel Sara, obviamente que contra o Flamengo, tem o lateral esquerdo ali bastante frágil nos últimos jogos. Vem a princípio, tem o Felipe Luiz, deve jogar o René por ali. O Rogério Sérgio deve manter os três volantes, que é o Gerson, Thiago Maia e o... o Iliarão. Nossa, estava esquecendo do Iliarão. Está mal o Arão. Então, eu vejo que mesmo assim, o Gabriel Sara pode ser uma boa válvula de escape para o São Paulo pelo lado direito do ataque, pelo lado esquerdo, principalmente com o Reinaldo. E a quarta última dica aí fora da caixa é o goleiro João Carlos. É um dos grandes destaques dessa Série B, né? Ele, em 19 jogos, é o quinto goleiro com mais defesa simples e já tem oito SGs. Quase que 50% dos jogos dele aí ele saiu sem levar gols. Contra o Botafogo, ele não levou nenhum gol. 1x0 fora de casa e 0x0 dentro de casa. E é um goleiro que, nos jogos dele que ele teve disponível na Copa do Brasil, no Rei do Pitaco, ele fez boas pontuações. Então, há um goleiro bastante interessante. Eu vejo que ele deve ser bastante exigido pelo time do Grêmio. Eu vou até pegar aqui algumas estatísticas que eu anotei sobre o João Paulo para poder compartilhar com vocês. O Grêmio, ele tem média de duas finalizações por jogo. Então, ele deve segurar esse G ali ou não. Ele deve fazer pelo menos uns 4 pontos ali com defesa simples. O Grêmio é uma equipe que está finalizando bastante fora de casa. Então, eu vejo que ele pode ser uma boa opção de goleiro fora da caixa para essa rodada. Então, está aqui. Eu trouxe 4 opções de jogadores aí para vocês fora da caixa. O lateral Rainer, o lateral Diego Ferreira, um do América Mineiro, outro do Cuiabá. O meia Gabriel Sara do São Paulo. Eu vejo que é um jogador que está se destacando muito bem aí no São Paulo nos últimos 4 jogos em todas as competições. Foi bem contra o Lanús, marcou o gol. Foi bem contra o São Paulo. Jogou bem na Copa do Brasil também contra o Fortaleza pelo pouco que ele pôde atuar. E também o goleiro João Carlos do Cuiabá que vem fazendo uma ótima Série B e pela Copa do Brasil também pontuou muito bem principalmente nos jogos aí contra o Botafogo. Essas aqui são as nossas prévias de times aqui que a gente montou para a Copa do Brasil para essa rodada. Lembrando que a confirmação do nosso time vai ser amanhã, quarta-feira, às 14 horas. A gente vai confirmar esse time. a gente vai ter mais notícia, mais informação e a gente vai confirmar os nossos times aí, tá? Mas fora isso, eu vou trazer aqui algumas opções de jogadores aqui interessantes para vocês poderem colocar no time de vocês, tá? O goleiro aí, opções de goleiro. Eu trouxe 4 opções de goleiro. O Vanderlei do Grêmio tem 2 SGs nos últimos 5 jogos fora de casa. Contra o Juventude ele fez 8 defesas nos 2 jogos ali, né? Média de 4 defesas simples por jogo mais SG. Então ele pontuou muito bem nesses jogos. Eu vejo que o Thiago Volpi do São Paulo pode ser bastante exigido. Acho que vale a aposta nele. O Flamengo tem média de 13 finalizações por jogo, 6 no alvo. Então acho que o Thiago Volpi pode ser uma boa opção para essa rodada. Mesmo o Flamengo com vários desfalques, o São Paulo cede muita finalização para adversário. Então eu vejo que o Thiago Volpi pode ser uma boa opção. E aí, duas apostinhas aí mais ousadas, né? Primeiro, o goleiro Matheus Cavicchiori do América Mineiro. Como comentei com vocês, tem 7 SGs nos últimos 19 jogos pela Série B. O Internacional tem média de 3 finalizações no alvo por jogo. Então eu vejo que é um goleiro bastante interessante que mesmo sem SGs deve fazer uma boa pontuação nessa rodada. E o goleiro João Paulo do Cuiabá, como comentei com vocês aí, é um dos melhores goleiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem ótimos números. E o Guilherme tem a média de 2 finalizações por jogo nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. porém, são números que a gente vai pegar ali no detalhe. Você vai ver que o Grêmio matou com equipe mista, com equipe titular. Então, o número pode assinar um pouquinho mais para baixo ou para cima. Mas mesmo assim, o João Paulo eu vejo como uma ótima opção de goleiro para essa rodada. Laterais, eu vejo o Moisés do Internacional. Vai bater de frente com o Ademir, o ponto na América Mineiro. Um ponto a quem gosta muito do 1 contra 1. Gosta do drible, de velocidade. E o Moisés nos últimos jogos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro tem pontuado muito bem principalmente com o Desarmes. Então, principalmente nos jogos de ali no 1 contra 1 eu vejo que ele deve levar vantagem contra o ponto Ademir do América Mineiro. Reinaldo de São Paulo viu uma fase espetacular nos últimos jogos de muito criticado ao dos principais jogadores do São Paulo na temporada nos últimos jogos. Ele marcou 4 gols nos últimos jogos fora de casa. Desculpa, no Campeonato Brasileiro fora de casa ele já marcou 4 gols em vez de 2 desarmes por jogo. Um cara que está bastante participativo com desarme, com criação de jogadas ofensivas, com cruzamento. É o cara da bola parada, é o cara do pênalti. Então, lateral bastante interessante mesmo fora de casa contra o Flamengo pode ser uma boa opção. E os laterais como eu comentei com vocês já anteriormente o Diogo Ferreira do América Mineiro e o Rainer do Cuiabá também eu vejo como boas opções para essa rodada. Aí são opções um pouquinho mais ousadas. O Rainer é quase um ponta com os desfalques do Cuiabá ele deve estar jogando um pouquinho mais tímido assim como foi contra o Botafogo. Mas o jogador que tem mais desarme e interceptação na Série B. Então, é um lateral também que se ele for ao campo de ataque ele pode ser muito perigoso. E o Diogo Ferreira do América Mineiro é um lateral que pontuou muito bem com os costos defensivos e também pontuou muito bem com faltas sofridas. Outras boas opções disponíveis para essa rodada até o momento lembrando que esse vídeo está sendo gravado na terça-feira eu vejo que o Bruno Cortes também pode ser uma boa opção de lateral para essa rodada. Beleza? Zagueiros Pedro e Jeromel não precisam nem muito entrar em detalhe tendo em vista que o Cuiabá ele vai com muitos desfalques principalmente no setor de ataque vai fazer muita falta ali o Elton e outros jogadores mais. eu vejo que o Pedro e o Jeromel pode ser uma boa opção para essa rodada. O Cuiabá vem com vários desfalques e o Jeromel tem média de 4 desarmes por jogo no Campeonato Brasileiro na Série A do Brasileirão. Então é um zagueiro que eu vejo que mesmo sem SG ele pode pontuar bem e ele vai fazer dupla de zaga com o David Braz então também se você quiser dobrar a zaga do Grêmio pode ser uma boa opção para essa rodada. O zagueiro Luando Palmeiras com SG ele tem pontuado muito bem ainda mais que o Ceará vem com vários desfalques principalmente desfalques no setor ofensivo vem sem Kleber vem sem Vina jogadores muito importantes tá prestes aí o Ceará de perder o Rafael Sobres que deve estar voltando para o Cruzeiro e aí eu vejo que o Luan pode ser uma boa opção eu vejo que o Palmeiras deve segurar o SG nessa rodada e o Luan como SG ele tem feito boas pontuações nos Fantasy Games aí há mais de 7 pontos por jogo então pode ser uma boa opção e apostinhas aqui que eu vejo eu vejo o Nathan zagueiro do Flamengo eu vejo que ele mesmo sem SG ele tem pontuado muito bem com desarme com finalização para gol então é um zagueiro muito interessante que tem pontuado muito bem na minha opinião um dos melhores zagueiros que o Flamengo tem no seu elenco disponível até o momento tem jogado muito bem não tem comprometido o Tético Mineiro ele finalizou duas vezes para fora mas ele ganhou boa parte das jogadas nos duelos aéreos ele ganhou vários pela equipe do Flamengo é uma boa opção e o zagueiro Anderson Conceição do Cuiabá os zagueiros tem se destacado muito bem pelo Cuiabá na Série B tem 19 desarmes 26 interceptações e é um zagueiro muito bom também na bola aérea um dos zagueiros se não me engano que mais finaliza para gol na Série B então Anderson Conceição pode ser uma boa opção também de zagueiro para essa rodada para meias meias gente não tem muito por onde fugir não tem muito por onde fugir Tchau Galhardo mede de 12 pontos como mandante no Campeonato Brasileiro últimos 5 jogos 6 gols e 1 assistência média também de 2 finalizações por jogo ele está retornando nesse jogo contra o América Mineiro ao meio acima da média até porque você não deixar de fora da sua equipe é um ótimo jogador que tem pontuado muito bem dentro de casa sempre pontuando acima de 7 8 pontos toda rodada principalmente como mandante o Patrick tem pontuado muito bem mede de 8 pontos como mandante no Campeonato Brasileiro 5 finalizações 5 desarmes média por jogo então ele tem pontuado muito bem até mesmo sem gol sem assistência ele tem pontuado muito bem o Fernando Sobral mesmo sem o Vila eu acho que ele deve fazer uma boa pontuação principalmente com desarme interceptação e com finalização se a gente pegar na Série B ele já tem um gol e uma assistência mas lembrando que o Ceará está jogando na Série B desde a primeira fase ele está sempre pontuando toda rodada acima de 6.8 pontos então é bem regular dentro do Santos Games vale a pena Rafael Veiga eu vejo como uma boa opção ainda mais sem o Luiz Adriano até o momento ele não deve jogar contra o Ceará ele está ainda em observação a tendência é que ele não jogue quem deve jogar talvez seja o William atacante do Palmeiras mas eu vejo com o Rafael Veiga como uma boa opção isso se ele jogar centralizado e aí se ele jogar centralizado ele rende muito mais do que ele jogar pelas pontas então ele deve fazer uma boa pontuação contra o Ceará na minha opinião principalmente entrando na área como elemento surpresa sem o Luiz Adriano a dupla de zaga do Ceará fica ali sem um ponto de referência para eles poderem marcar e o Rafael Veiga é um cara que finaliza muito bem se movimenta muito bem sempre que está pisando dentro da área ele sempre aparece como elemento surpresa é uma boa opção e o Gabriel Sara que eu já comentei com vocês aqui é uma boa opção também nos últimos quatro jogos dois passos chaves média de três finalizações para o jogo marcou um gol contra o Lanús tem três desarmes e três interceptações então o jogador ali fora da caixa é uma apostinha que pode ser uma boa e quem sabe também o Jean Pierre quem sabe nessa rodada eu coloquei eu coloquei aqui também como aposta para essa rodada quem sabe ele volte a atuar bem o Renato Gaúcho está começando a dar pontos minutos para ele para o jogo aos pouquinhos ele está voltando nos últimos dois jogos o Fantasy Games ele não pontuou muito bem mas eu vejo que ele pode ser uma boa opção tendo em vista que o Cuiabá vem sem vários esfalques e ele está começando a ganhar minutos então quem sabe o Jean Pierre pode ser um grande diferencial ali uma apostinha fora da caixa é o cara da falta um cara que cobra muito bem falta e tem uma boa assistência bom passe ele faz bons lançamentos então pode ser uma aposta um pouco mais ousada para essa rodada e atacantes atacantes tem boas opções também para essa rodada tem o PP do Grêmio ele foi poupado contra o Fluminense saiu no intervalo do jogo a princípio com uma lesão muscular mas é nada grave contra o Fluminense ele não jogou uma média de 6.3 pontos dentro do Campeonato Brasileiro então um cara que vem pontuando muito bem até mesmo sem gol se a assistência ele tem pontuado muito bem na Copa do Brasil também não tem sido muito diferente fora o primeiro jogo contra se não me engano foi o primeiro jogo contra o Juventude o segundo eu não lembro agora ele estava um pouquinho tímido o Bruno Henrique do Flamengo eu vejo como uma ótima opção para essa rodada dois gols nos últimos cinco jogos apontou bem com finalização com falta sofrida ao que tudo indica o Rogério Ceni vai mudar o posicionamento dele vai colocar ele ali como centro afante ao lado do Gabigol eu vejo que ele pode ser uma boa opção para essa rodada o Gabigol com uma aposta também mas eu acho que um risco um pouquinho mais alto até porque a gente não sabe como que ele está fisicamente voltou contra o Atlético Mineiro e quase nem tocou na bola o Diego Souza do Grêmio eu vejo que é uma boa opção também para essa rodada contra o Cuiabá nos últimos cinco jogos ele tem dois gols e uma assistência e quatro finalizações então um atacante que aparenta aos poucos está voltando a jogar bem atuar bem pontuar bem nos últimos Santos Games uma observação o Mateus Babi contra o Cuiabá ele fez nove pontos sem gol e sem assistência então eu vejo que o Diego Souza que atua mais ou menos ali na mesma região do campo pode fazer uma boa pontuação o Brenner de São Paulo não tem nem o que comentar nos últimos cinco jogos quatro gols e uma assistência artilheiro de São Paulo na temporada tem jogado muito bem eu vejo que também pode ser uma boa opção para essa rodada mesmo que o Flamengo faça mudança no seu setor defensivo aparentemente vai vir com uma defesa reserva com o Mateuzinho o René a dupla de zaga deve ser o Natan e o Tuller então uma quarteto de zaga ali bastante modificado eu vejo que o Brenner mesmo assim deve fazer uma boa pontuação até porque vive uma fase espetacular muito mais pela fase dele o Gabriel Verón também é uma boa opção lembrando que o Ceará tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro atuando como visitante o Gabriel Verón está voltando aos poucos aos poucos a gente está vendo que ele está ganhando cada vez mais minutos ele deve ganhar em uma sequência de jogos dentro daquilo que o Abel está propondo para o time do Palmeiras jogar ele deve pontuar bem com vários scouts deve pontuar com falta sofrida deve partir para um a um então a grande chance ele pontuar com falta sofrida é alta se o Luiz Adriano não atuar ele é um jogador que vai pisar bastante na área também na minha opinião e é um atacante bastante interessante muito bom para a gente poder apostar e uma aposta bem ousada assim para a gente poder colocar eu vejo que pode ser o Ademir do América Mineiro nove faltas sofridas em três jogos oito finalizações em três jogos na série B então você vê com o atacante que ele está finalizando bastante para gol de três finalizações por jogo está sofrendo muita falta ainda não saiu um golzinho dele nem assistência na série B mas para quem acompanha ele na série B vê que é um cara bastante ativo um cara bastante participativo da equipe do América e um cara que pode sim levar trabalho aí para o sistema defensivo do Internacional e aqui a gente montou como a gente está fazendo todas as rodadas da Copa do Brasil no Rio do Pitaca a gente montou duas equipes aqui tá o time A e o time B o time A focado muito mais no sistema defensivo do Grêmio que vem jogando muito bem no Campeonato Brasileiro colocando o Thiago Galhar a gente colocou o Igor Gomes ali também com uma apostinha que deve aí jogar um pouquinho mais centralizado puxando para a ponta acho que ele pode fazer uma boa pontuação um cara bastante interessante Fernando Sobral aquela coisa regularidade Pepe ótima fase Bêner ótima fase Gabriel Verão uma apostinha tá então o time A focado aí sistema defensivo ali bem sólido quatro jogadores o meio pra frente aqui tem pontuado muito bem e duas apostinhas ali uma no meio e uma no ataque já o nosso time B aí tem uma aposta aí bem ousada que eu coloquei que é o goleiro João Carlos do Cuiabá contra o Grêmio né lembre-se que eu falei que o Cuiabá o João Carlos do Cuiabá tem ótimos números na série B então coloquei ele ali como apostinha na zaga eu fiz uma mesclada ali mesclei um pouco o Inter com o Palmeiras o Inter mesmo sabendo que pode aí perder o SG contra o América Mineiro nos últimos jogos dificilmente tá conquistando o SG mas aí apostando um pouquinho ali na zaga do Inter com o Moisés que pode pontuar com o Desarme com o Rodinei que tá aparecendo bem ofensivamente também pode pontuar com o Desarme dupla de zaga Luan e Emerson Santos Emerson Santos mais questão de SG o Luan que pode ali dar uma disparada na sua pontuação com o SG pode pontuar com falta sofrida com o Desarme Rafael Veiga pelo meio querendo e mente surpresa Patrick Thiago Galhardo Thiago Galhardo dispensa comentário Patrick tem pontuado muito bem mesmo sem gols sem assistência tem finalizado bastante tem pontuado com o Desarme e aí no ataque apostando muito na dupla de ataque do Flamengo Gabigol e Bruno Henrique a tendência é que os dois voltem a jogar juntos ali um do lado do outro como jogava na época de Jorge Jesus o Rogério Senna comentou isso durante a apresentação dele pelo Flamengo e o Gabriel Verón também no ataque ali no nosso time B um cara de velocidade ponteiro que tem um ótimo aproveitamento de finalização finaliza pouco mas o pouco que ele finaliza ele faz gol então um atacante bastante interessante sem luz Adriano aí deve também correr muito pelo meio fazer sair um pouco da ponta e vir pelo meio rodar ali então é um trio de ataque aí que a gente está apostando bastante para essa rodada se você não segue a gente no Instagram siga lá porque a gente vai postar a atualização desses times aí por volta das duas horas da tarde a gente vai estar postando aí os dois times que a gente vai para essa rodada da Copa do Brasil outra coisa eu acabei esquecendo de falar na última rodada a gente postou no Rei do Pitaco aqueles dois times se não me engano o time A não foi bem mas o time B ele chegou a liderar a liga de dois reais a Copa do Brasil a gente por pouco não ganhou quatrocentos reais a gente apostou dois reais a gente ia ganhar quatrocentos reais se não fosse aquele um a zero Grêmio a gente teria ganho os quatrocentos reais infelizmente não deu certo porém a gente acabou ganhando ali por volta de trinta reais trinta e cinco reais alguma coisa assim não lembro de cabeça mas vocês verem com dois reais a gente conseguiu retornar trinta e cinco reais um valor muito alto um investimento muito baixo um retorno muito alto e aí a gente está colocando esses dois times aí time A e time B para a gente poder jogar lá no Rei do Pitaco voltando você não segue a gente no Instagram no Twitter segue a gente lá a gente está postando notícias sobre todas as equipes que estão nesse mata-mata da Copa do Brasil no Instagram a gente vai postar os times finais para a gente poder apostar no Rei do Pitaco e se você não é inscrito no nosso canal inscreva-se agora ativa o sininho aqui que a gente vai estar postando mais vídeos aí de Copa do Brasil nos próximos dias também de Campeonato Brasileiro para ajudar vocês a pontuarem bem conquistarem melhores resultados nos Fantasy Games ganhar dinheiro de verdade de Fantasy Games e se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma deixe o seu like aqui também deixe o seu comentário é muito importante para a gente saber se esse tipo de conteúdo está ajudando vocês ou não então é muito importante além do like deixar um comentário dê um feedback sincero gostei desse vídeo não gostei desse vídeo poderia fazer assim assado então comentem é muito importante para a gente para a gente começar a produzir muito e muito mais vídeo para ajudar vocês aí beleza então é isso galera espero que tenham gostado desse vídeo aqui de análise fiz uma análise sobre todas as equipes da série B como que eles chegam para esses duelos que começam a partir de amanhã quarta-feira o que a gente espera desses jogos favoritos da defesa ataque e algumas boas opções para a gente poder apostar nessa rodada beleza é isso galera tamo junto boa sorte a todos é nóis abraço